Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, se você não me conhece eu sou o Joel Eu sou o Elton Hoje vamos trazer um vídeo chamado Favela Vive 3 que tem a participação do ADL que é o mano né É o ADL e os dois lá né Isso, Choice, Djonga, Menor do Chapa e Negra Lee Negra Lee cara, Negra Lee faz tempo A produção é o íntio e Mortão, Mortão eu já ouvi som, produção dele tá, da hora E o canal desse som é Além da Loucura, a ADL no caso, é isso aí Cara, mano, faz tempo, faz muito tempo que eu ouvi alguma coisa com a Negra Lee, tá ligado? Negra Lee né Pô, muito tempo mesmo, então bora ver como é que vai tá esse som Lembrando a você que já trouxemos o 5, o 1 e o 2 e agora a gente tá na parte 3, tá ligado? Falta 3 e a 4 né E pô, queria agradecer a Geral que tá se inscrevendo aí no canal, ontem uma galera aí se inscreveu Então pô, continue se inscrevendo no nosso canal, bora bater 60k logo logo Segue a gente na roxinha, aperta o Interline Live, se puder segue no Instagram, vai tá aí na descrição Mano, lá você pode mandar mensagem, tava te respondendo, te seguir de volta também Então, então vai lá mano, segue lá É isso E bora pro vídeo né, play ADL, quem vai começar cantando essa vez? Lorde ou DK? O cachorro fica assim mesmo, assim por baixo do portão Galinha, aqui é uma parada toda normal né, aí tu vê assim, oxe Se tu não para de marra, meu ponte vem e te para Se tu não abraça o papo, o papo vem e te abraça mano Busca na peida de subir de madrugada Sempre marca operação com a porta-taca de focada Mas uma manja voltada, uma pergunta sem resposta Como o policial não viu seu uniforme da escola Vinicius é atingido com a mochila nas costas Como é que eu vou gritar que a favela vive agora Cocielo fez piada, mas no perco ninguém riu Tava ensinando racismo pra um público infantil Troquei o puta que pariu Na época do Evapê né Que partiu e vim com flow caminhoneiro que é pra parar o Brasil Só meus fiel de fechar Entrego na mão de Deus inimigo Eu só lamento, tão tudo na minha mão Não há padrinho mancada na abração vacilação Eu só corro pelo certo, quem não pode errar sou eu Tão pedindo intervenção em pleno ano de eleição Será que tu não entendeu como funciona isso até hoje? O exército subindo pra matar dentro da favela Mas a cocaína vem da fazenda dos senadores Essa parada tem assim Dando aço a cobra, que legal É desse jeito Uso é pra maioria, prazer de gozar sobra pra 1% O mano meu foi preso roubando manteiga Saiu da tranca, quis assaltar um banco Daquele tipo de ladrão Pernas pra quem tem bala alojada no joelho Hoje te chamam manco Meu pai me disse, cuidado com essa pochete Esse cabelo louro Meu filho, cê não é branco Geral vestido igual, mas os cana te olharam diferente Eu só lamento No banco de trás cê vai sentir o solavanco Pra as partes é só avanço, só alavanço E as mina que da área nem sapato tem A maioria de barriga cheia Quem dera fosse de comida E a mãe do filho de um membro do trem Mas nós sorri quando cai grana Fumo verde grama Se há de verde grama Quando o galo ganha Quando ela diz Que o Djonga tem a manha Eu sei, eu sei Eu sei Você é negro Que nem eu Pretinho Não ficaria preocupado Eu sei bem O que cê pensou Daí Rezando não tava Deve ser desocupado Mais ou menos tava voltando do tempo Disseram que o tiro só foi precipitado No mais saudade dos amigos que se foi PJL pros irmão que tá na tranca Eu não posso falar tudo o que eu sei Passou da barricada que é Eu posso acompanhar meus pensamentos Seu tiro foi certeiro Mas pegou no meu colete Monta uma MW no Pinote É igual foguete Esquece o capacete Porque agora é só granada Os poucos aqui são loucos E não vão recuar por nada Gestão avançada Inteligente Mas é tudo de repente Fecha o tempo Que o AK é trovoada O uísque balançada Muda o vento Deu na previsão do tempo Que a Glock vai fazer chover rachada É só ter fé no pai Que o inimigo cai A trova tá na pista Vardada de Calvin Klein Eu temo pela vida Do menor que me admira Pensa que na favela Só se vence pela ira E sendo observado Pela lente de uma mira Ser alvo da inveja Ou da língua que conspira Eu tô sempre na infra E ligeiro com os covardes X9 fofoqueiro Tão matando mais que a AIDS A geração iPhone Usa drone e roupa de grife A tecnologia A favor desses patifes Talvez eles me peguem na escuta Falando com as puta E o crime fica só no BBM O Chito sobrevive às Arapuca Eu me camuflo na Mupuca E sumo a bordo de um Porsche Cayenne Entre o crime e o rap Click, crack Nasce um som, morre um moleque História triste, sem snap Quem é guerra, quer paz Vocês querem música sobre armas Escrevo sobre traumas Pra ouvidos que tem almas Que isso? Bravo Mesmo sangue Mesma cor Morrendo pelo que não tem valor Eu não saí nesse retrato Escrevo um desacato Responsa é minha pena sem fiança Os professores do ação Tola casado favelado Revistam a mochila das crianças O bonde do mal passou E eu disse hoje eu não vou Preciso escrever uma matança Avisa minha mina que hoje eu vou me atrasar E guardo nossos filhos onde a polícia não alcançar O clipe é ser legal O Joga na postura, tá ligado? Pô, eu gosto muito do Lorde, cara O Lorde é brabo Olha aí o homem Alto tonezinho Veste falsidade no mundo do crime Champanhe, brusa de time Assim que começa a marola Quem segura o fuzil quando o menor sonhava Em ser jogador Mas sem dinheiro não desola Sem dinheiro são poucas escolhas O favelado na favela vive dentro de uma bolha O favelado na favela vive e sobrevive nela Eu sou o favelado que vive pela favela, porra A escola me reprovou de série Mas a rua me aprovou pra ser representante dela Se a sirene sinaliza a dor Atira o sinaliza a dor Pra explanar que hoje é guerra Matei o presidente Pra que o povo se rebele Gritei Marielle presente Essa bala também me fere Esse tiro fere cada morador Que já teve um sonho frustrado E só quem é vai sentir na pele Eu prego a fé independente da crença É a nossa dor que alimenta as reportagens da imprensa Me diz o que custa pedir indença Troca de tiro te assusta Mas a troca de olhar comigo é mais extensa Meu mano play ficou preso dezoito anos Quando eu tinha dezoito ele me disse O crime não compensa Eu respondi que sou daqueles que acreditam Que pensar sobre a vitória vai fazer que você vença Pensa no baile da gaiola lotado As piranhas jogando Os manufaturando Meu show anunciado Um coagado topo Um favelado rico Os humilhados serão exaltados Que nos dão armas e drogas E nos perguntam por que somos bandidos E por que nós atiramos Fiquem bem longe de nós Deixa que nós nos viramos Temos tudo o que precisamos Meu Deus É um referência à música dele né Mas cara É o que ele falou né Dão armas e Tá ligado? Complicado Tão armas e As escritas Quando ele falou Quem é o lugar Comこんな Que seria Você vai lembrar da negra aqui E dê a certa Pra pro reto não ter mistério O dinheiro em si não faz o império Seu legado, sua honra, seu mérito Espero, país que eu quero Progresso O jovem no Brasil sendo levado a sério Quem corre atrás labuta Nunca perde a luta Eu sei Mantém sua conduta Essa é a lei O negro ele canta muito, pô Que da hora A parte dela foi pequena Ele sempre traz um cara assim mais old Porque naquele lá que a gente viu tinha o Marechal O outro tinha o MV Bill Agora teve a Negra Lee Caraca, da hora isso E também eu acho que traz um funkeiro Porque aquele menor da chapa eu acho que ele é funkeiro Me pareceu funkeiro, flow diferente Pegada diferente Fora do tom, deixa quieto Tu vê pelo estilo de letra É diferente Porque tipo assim, veio o primeiro Primeiro do que ele O Djonga, tá ligado? Aí tu compara a mensagem que o Djonga traz com a dele Você percebe que é um pouco diferente Porque são até que em estilo diferente É diferente Perdoe-me se eu estiver errado Se o estilo dele for funk, tá ligado? O mandado dele é o DK e o Lorde Papo Reto, tá ligado? Exatamente Os caras papo reto mesmo da favela e tal Ele é uma pegada realmente diferente Falou de Porsche Cayenne Sim, roupa e tudo mais, né? É uma pegada realmente diferente Me parece mesmo com o funkeiro Verdade, cara Talvez a gente esteja errado Eu não conheço o trabalho dele, tá? A gente também não conheço Tem um nome de funkeiro também Menor do chapa É verdade, do chapa A gente não conhece, hein? Desculpe, tá zoando aqui Mas a gente não conhece Tôs referências muito bravas Aí aqui tu volta no tempo E lembra, tá ligado? Que o cara citou lá A piada do Concielo e tudo mais, né? É, Marcos Vinicius e tal A galera aí que foi morta aí, né? Sim Balas... Perdidas, né? Sabe como é que é, né? Tenso pra caramba isso aí, cara Mas... É muito tenso, cara É muito tenso Realmente tem várias referências Tem o Vittióis falando da Marielle, né? Sim Marielle e tal Ele fez referências Da própria música Duas vezes Eu acho que Mateu, o presidente Eu acho que é referência A música dele Presidentes Mortos, né? Se eu não me engano Caramba Eu acho, né? Mas muito bom, hein? Eu acho que Esse aqui tava bom Tava o 3 O 3 tava melhor que o 2, tá? E o 2 tava melhor que o 1, achei Melhor que o 1 É isso aí, cara Caraca Muito brabo, viu? E agora, assim Talvez A galera falou que o 4 é o melhor Sim Eu vi a galera comentando Nossa, o 4 é o... O pessoal fala demais Vamos ver, né? Eu gostei até agora Mais do 5 Não querendo comparar Mas assim, de gosto Gostei mais do 5 Porque a parte do Marechal Ela dá uma arrepiada, tá ligado? Quando ele entra Imagina juntar só os bravos Djonga, Marechal E vários outros aí Tá ligado? Ia ficar um sensacional, cara Mas gostei do som Se você gostou Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa o like Comenta pra gente reagir aí Tamo junto É nóis E tchau, tchau Tchau, tchau